Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade, doce espírito Que a minha vida seja tua vida Que a minha vida seja tua vida Jesus Jesus E aí E aí E aí E aí